Fica em cima, você fica embaixo Agora me olha, deixa que eu encaixo Não pode jogar na minha cara, tô duro mó, tá na ti Juro mó, cara te querendo a fera, tá Pera que eu acendo uma fera que te deixa por o que Essa blanquita com o sol, lide uma e ela se pone morena Um troco de mano bem borracha, todos sabem que sua vida é extrema Dizem que não, mas eu sei que minha flora é We gotta trust in love, something that can't be dice A feeling to lift us up, all in the name of love All the broken people, put your hands up and De mi vida te volte, de mi vida Que diventa e te solte, yo te solte Vai cara, o te se fue, o te se fue, de mi vida te volte E como parar, não sei, não sei De te desejar, talvez, talvez Mata minha sede ainda hoje Mata minha sede ainda hoje Baila comigo, baila Baila comigo, baila Mundo viciante feito um doce Me levanto como se eu fosse Já sabendo que eu vou ficar Gosto de jogar tudo pro ar Mundo viciante feito um doce Me levanto como se eu fosse Já sabendo que eu vou ficar Gosto de jogar tudo pro ar Tudo passa, mas nada mudou Vai passar